Vou ficar perto aqui Vocês fazem o sol Tchau, tchau, tchau Não, é melhor vocês parar que tá me atrapalhando É, vai lá O seu moço eu já fui gozeiro E o triângulo mineiro Onde eu tinha meu plantinho Eu tinha uma vida boa Mas até minha patroa E quatro barrigos Eu tinha dois carrenhos Muito fofo, um chiqueiro E um camaro, um pombo agiado Espirada, capucheira Tonsiva, calenteira E um arroz, amor, penhado Na cidade eu sonhei Eu me digia Pra vender queijo na feira E o mestre Estava afogado Todo dia Era pernado Pescava a semana inteira Muita gente assim me diz Que não tem mesmo raiz Esta tal felicidade Então aconteceu isso Resolvi beber o sítio Pra vir morar Na cidade Até mesmo a minha velha Já está mudando de ideia Vem viver como passeia Vai tomar banho de praia Está usando miliçalha E arrancando a sobrancelha Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começamos a pintura Credo em cruz de coisa feia Minha filha Minha filha se abasqueada Que sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Namorou um cabeludo Que dizia ter de tudo Mas fui ver Não tinha nada Se mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda Minha filha está abandonada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem solteira E nem casada Voltado na vida geral E sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro Que saudade da palhoça Eu sonho com a minha roça No triângulo Nem sei como se deu isso Quando eu vendi um sítio Pra vir morar na cidade Seu moço naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade 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 E a minha felicidade